A, B, C, A, A, B, C, A, A Tem um cara que tá todo dia lá na academia E tá pegando menos peso que a minha tiavó Chega todo agoniado pra ficar inchado Porque vai sair no feriado pra dançar forró Ele diz que a marombada chega junto Chama de presunto, se pode furto a graveto sem dó Tá zoando todo mundo, ainda quer reclamar Para de pegar no meu pé, papacá Então viu uma menina, se apaixonou Adicionou, ela recusou, ele cutubou Ela falou, sai daqui, olha meu estilo Deixa que vacilo, dando mole pro chat de grilo Decidiu que ia ter o maior braço do Brasil Tô com o rio, mas quase ninguém viu que ele já tinha O personal quase profissional que faça Babidominal, mas tinha palma de barril Eu não quero mais ser um frego Nunca mais eu vou parar de malhar Não quero mais ser um palito na fila Eu quero ver quem vai me zoar E tem bom esse egoiano Não quero mais ser um palito na fila Não quero mais ser um palito na fila Não quero mais ser um palito na fila